Oi gente, tudo bem com vocês? Feliz segunda-feira de carnaval. Hoje o vídeo vai ser sobre os desafios de você criar os seus filhos longe de amigos, de familiares. Então, o desafio de hoje vai ser quando você fica doente ou então quando você passa mal. Que é o que aconteceu, que ainda tá acontecendo, por isso que eu tô com essa cara aqui. Parece que é uma coisa, né? Esse ano começou assim maravilhoso com relação a essas coisas. Mas enfim, vamos lá. Sábado, eu e o Gabriel, a gente pediu uma comida do nosso lugar favorito aqui. Quer dizer, nosso ex-lugar favorito, que é o Sticky Rice. E a gente tava comendo aquela comida e tal, quando deu, sei lá, meia-noite, uma hora da manhã, a gente começou a passar muito mal, muito mal. Sabe, começou a dar aquele bolo aqui, e aí era eu engateando até o banheiro. O Gabriel engateando pro outro lado, até o outro banheiro. E aí, enfim, não vou entrar em muitos detalhes, não. Mas a gente passou muito mal. E aí, quando deu seis horas da manhã, veio o Tel, no nosso quarto, pedindo café da manhã. Ele, mamãe, eu quero café da manhã, mamãe. Mamãe, eu quero café da manhã. Eu falei, Tel, a mamãe tá dodói. A mamãe já vai, mas a mamãe vai devagar. Gente, eu nunca passei tão mal, assim, de intoxicação alimentar. Essa bactéria que entrou no nosso corpo, eu não sei qual que foi, mas foi uma coisa muito, muito forte. Aí, Gabriel, tá aqui, a gente tá deitado. Foi uns dois, oh, ruim. Foi terrível. Foi muito ruim. Gabriel ainda tá melhor que eu. Você tá com caras que tá melhor que eu. Olha minha barriga, tá sentindo minha barriga roncando. Eu não sei, não sei, porque foi engrossado, nós dois, nós fomos dormindo. E nós dois, como fala, woke up? Acordamos. Acordamos na mesma hora, na meia-noite. Foi dois e meia na noite, não. É, mais ou menos. Eu fui pensando, pra cinco minutos, caraca, eu não pude dormir, minha barriga tem doente. A gente tava lutando contra aquilo, porque eu falei, não, né? E eu falo à Marina, ah, você tudo bem? E ela fala, não. E eu falei, realmente, caraca, foi a comida. Foi a comida. Porque ela fala, ah, você tem problemas com o estômago? E ela fala, ah, sim, eu tô, como fala, nauseous? É, é enjoada. E ela fala, oh, eu tô, enjoada. Eu também. E foi, começando lá, não pode dormir. Quer suco? Eu quero suco. É, eu vou. É sobre isso que eu quero falar. Você quer suco, amor? Então, aí, quando a gente acordou, quer dizer, seis horas da manhã, o Theo chega no quarto. Aí ele falou, eu queria café da manhã. Gente, eu não tinha força pra levantar. Eu tentei levantar, parecia que eu ia cair. Porque eu botei muita coisa pra fora. Muita coisa pra fora. Então, tava muito fraca, desidratada. Eu tinha que tomar alguma coisa também, né? Porque eu sabia que eu tava desidratada. Eu fui meio que segurando nas paredes até a cozinha. Cheguei lá, abri a geladeira, peguei o leite, esquentei, peguei uma panqueca, joguei no micro-ondas e dei pro Theo. E aí eu botei a água no copo, tomei e voltei pro quarto. Aí eu deitei, tomei a água. Mas passando muito mal, passando muito mal. O Gabriel não tava lá. Porque o Gabriel foi dormir em outro quarto. Porque ele queria passar mal em outro quarto, né? Porque, enfim. Era eu num quarto, ele no outro. E aí, eu sei que eu fechei meu olho. Quando eu abro, tá o Theo de novo pedindo. O Theo, ele pede coisa o tempo inteiro, gente. O Theo, ele é bem, sabe, de pedir as coisas. Assim, a Laura já é mais tranquila. Aí, ele pediu... O que ele pediu? Ah, ele falou que tava com sede. Aí eu fui na cozinha de novo, já assim, me arrastando. Aí eu peguei um suco pra ele e deitei ali no chão mesmo, sabe? Da sala, que fica do lado da cozinha, né? Aí quando deu umas oito horas, a Laura acorda. E ela vem, mamãe, o que você tá fazendo aí? Aí eu falei, mamãe, tá dodói. A Laura já é mais independente. Ela viu que eu tava dodói. Ela abriu a geladeira, fez o café da manhã dela, pegou o pão. Botou a pasta de amendoim dentro, pegou o mel, pegou a cadeirinha. Eu escutei que ela tava fazendo alguma coisa lá, entendeu? Mas eu nem... Eu tava sem forças. E aí ela veio com o café da manhã dela, sentou lá. Mas assim, eu e o Guê passando muito mal. E a gente não tinha força pra cuidar da Laura e do Theo. Mas eu ainda tava tentando, sabe? Me engatinhando, assim. Então, nessas horas, você pensa que como faz falta você ter, assim, um amigo, um familiar que mora do lado, sabe? Pra fazer um chazinho pra você, ou então pra olhar as crianças. E eu ali... Aí o Gabriel, né? Depois, quando ele desceu, porque ele veio dormir aqui em cima. Lá em cima. Aqui em cima. Eu tô no segundo andar. Ele veio dormir aqui. Aí ele foi descendo a escada. Aí ele falando assim, a gente precisa de um mal-pé. Al-pé, gente. Ele já... Desde que a Laura nasceu, que ele falou que era bom a gente contratar um mal-pé. Que é como se fosse uma babá, mas que ela mora na sua casa. Ela vem de outro país. Então, na ideia, né? No nosso caso, a gente ia pedir alguém no Brasil. Enfim. Eu é que fui meio contra. Porque eu falei, não. Eu tô contra. Não sei o que. Não precisa. Mas nessas horas, eu falei, caraca. Alguém só pra fazer um café da manhã das crianças, sabe? Já seria, assim, uma ajuda muito grande. Mas a gente se virou nos 30. E aí o domingo da gente foi assim, sabe? Foi passando mal. Eu tinha vários planos, né? No sábado, antes de eu jantar essa comida aí. Que a gente pegou essa bactéria super poderosa. Eu falei pras crianças. Amanhã a gente vai pegar. A gente vai escolher algumas fantasias. A gente vai fazer o nosso bloquinho de carnaval, né? Que eu sempre faço o bloquinho de carnaval aqui em casa. Então, já tinha até pegado o saco aqui em cima pra pegar as fantasias. Não. O nosso domingo foi assim, deitado no chão, engatinhando, tentando sobreviver. A essa bactéria super poderosa. Gente, esse negócio, essa intoxicação alimentar. Eu nunca tive uma intoxicação alimentar tão forte assim na minha vida. Na minha vida, né, Gabriel? Você também, né? Bom, a pior da vida. A pior da vida. Eu nunca, nunca. Porque assim, você fala, ah, depois que eu vomita, melhora, né? Até melhorou na hora um pouquinho. Mas depois voltava tudo de novo. Eu falava, gente, que isso? Eu vomitei três vezes. Assim, eu não sou de vomitar. Três vezes, pra mim é muita coisa. E foi muita coisa. Não vou entrar em detalhes não. Porque eu não ajudo. Mas, enfim, aí depois você tem que limpar a sujeira que você fez. Enfim, a gente acordou hoje ainda passando mal. Eu e o Gabriel. Então, melhor, mas ainda passando mal. E aí, o Théo, né, acordou de novo. Mamãe, quero café da manhã. Eu não levei a Laura pra escola. Não tinha condições. Eu dirigi um carro, então ela não foi. Mas era sobre isso que eu queria falar pra vocês, assim. Quando você mora longe, essas horas é muito difícil. Porque você não sabe, você não tem, não tem, assim, ninguém pra te ajudar. Ninguém. E o pior é que a gente passou mal juntos, né? Quando é um só passando mal, tudo bem. Mas os dois juntos ao mesmo tempo. Muito difícil, né? Complicado. Mas, graças a Deus, é uma coisa temporária. É uma coisa que passa, né? Minha mãe me ligando, meu pai me ligando. E eu sempre atendo. A gente se fala todo dia. Eu não tinha condição de atender. Aí, eu mandei uma mensagem pra eles. Falando que eu tava passando mal, né? Eu tava com intoxicação alimentar. Eu e o Gabriel. Mas, aí eu falei pra minha mãe. Não, mas amanhã a gente já tá melhor, né? Esse é que é o bom, assim. O lado positivo disso. É que a gente sabia que era uma coisa temporária, né? Você não vai ficar com intoxicação alimentar um mês, assim. Geralmente dura uns dois, três dias. Então, hoje a gente já tá melhor. Bem melhor. Ainda não tava 100%. Eu tô com essa cara aqui. Eu falei, ah, eu vou ligar meu celular. E vou fazer um vídeo assim mesmo. Sem maquiagem, sem nada. Mas, mas a vida é assim, né, gente? Essa é a realidade da vida. E eu não vou ficar floreando muito as coisas, não. Porque essas coisas acontecem. Acontecem. Acontece na casa de todo mundo. Isso aqui não tá acontecendo só comigo. Isso aqui acontece com muita gente. Eu não tô falando nem de pessoas que vão morar no exterior. Às vezes você vai morar em outra cidade, que você não conhece ninguém, entendeu? Nessas horas a gente fica assim, poxa, queria assim, sabe? Alguém. Alguém pra fazer um chá, alguma coisa. Mas, enfim. Tô sem comer desde... Sábado. Desde sábado que eu... Ah, não. Então, sábado eu jantei. Aí ontem, domingo, de noite, eu falei assim, comecei a ler, né? Eu li assim, o que que eu posso comer? Aí falou, torrada, com chá. Aí eu fiz uma torrada, um pão tostado com chá de camomila. Eu comi metade de uma fatia de pão com uns dois golinhos de chá. Foi assim, instantâneo, gente. Botei tudo pra fora. Eu falei, caraca, eu não posso comer nada. Então, eu tô sem comer desde sábado à noite. Hoje é segunda-feira de carnaval. E é isso. Então, o vídeo de hoje é sobre isso. Sobre os desafios de você morar longe da sua rede de apoio. Ah, e a minha sogra era pra estar aqui. Se ela estivesse aqui, a gente não estaria assim nesse lugar, não. Ela era pra estar aqui, mas ela adiou o voo dela. Por quê? Por que que ela adiou o voo dela, Gabriel? Por que a sua mãe... Por que a sua mãe... A sua mãe era suposta de estar aqui antes, não é? Ah, alguma coisa a ver com a clínica que ela trabalha lá pro filho dela. E aí, ela acabou adiando, mas... Então, eu ainda falei, né? Pô, se ela estivesse aqui, ia ser a maior ajuda pra gente. Mas, enfim, gente. É isso. Um beijo pra vocês. Feliz carnaval. Curtam com moderação. Um beijo. E até o próximo vídeo. Eu já vou estar melhor. Já tô bem melhor, né? Meu lábio tá todo ressecado, gente. Será que eu tô desidratada? Vou ter que tomar mais água. Vou tomar mais água. Beijo. Tchau. Tchau.